Música Donos de lan house de todo o estado têm o que comemorar. Em parceria com a Receita Federal e a Associação Pernambucana dos Centros de Inclusão Digital, a APCID, o SEBRAE vem promovendo orientação e capacitação para o setor. A iniciativa tem agregado cada vez mais instituições, gerando renda e serviços. A inclusão digital tem sido um dos principais assuntos da última década. As tecnologias se renovam e a busca por atualização cresce a cada momento, principalmente para quem lida com o assunto todos os dias. Pensando nessas mudanças, o SEBRAE oferece suporte e orientação para empresários donos de lan house, através do portal Raio Brasil, uma rede de conexão entre os donos de lan house para a criação de diálogos sustentáveis. Essa rede foi construída de forma colaborativa e tem buscado convergir todas as notícias, discussões sobre projetos de lei, sobre novas oportunidades de negócio para o empreendimento do segmento de lan house. Conceição Moraes explica ainda como as empresas podem participar da rede. É só ele acessar o raio-brasil.ninga.com, ele tem um mapa vivo das lan houses em que ele faz o cadastro, ele se diz lá, se denomina como dono de lan house e participa de toda a atuação, o desafio, faz contatos com os parceiros ou empresas que querem fazer negócios com eles e tudo mais. A Associação Pernambucana de Centros de Inclusão Digital, a APCID, vem construindo trabalhos e parcerias que visam desenvolver e fortalecer o setor. O diretor da associação ressalta a importância de formar parcerias. O ponto principal é ele sair da informalidade. Para fazer parte da associação ele vai se formalizar, com isso ele vai conseguir linha de crédito, mais fácil, encontra com bancos, benefícios que a associação está correndo atrás das empresas privadas e públicas para a gente oferecer para esses associados. Um exemplo prático é, por exemplo, um dono de lan house, sozinho para renovar as máquinas dele, ele ia comprar as máquinas por um preço X. E já a associação tem o poder de reunir 10, 15, 20 associados e ao invés de comprar 10 máquinas vai comprar 100, 150 máquinas. E o poder de barganha aí é bem maior. Para complementar as ações, a Receita Federal também fornece informações e capacitação para os empresários do setor, como explica Ivanido Barros, gerente do projeto Núcleo de Educação para o Cidadão. Enxergamos nas lan houses uma grande possibilidade dela ser um braço estendido do atendimento da Receita Federal. É importante que a gente veja que se o dono de lan house capacitar o funcionário dele ou ele mesmo se capacitar para acessar o site da Receita Federal e ver onde estão os serviços que já são disponíveis ao público, vai aumentar o portfólio de serviços que ele oferece e naturalmente vai aumentar a renda. E a ideia é que nós venhamos a trabalhar como normalmente o Sebrae trabalha. A gente capacita os multiplicadores do Sebrae para que eles possam levar isso mais longe. E isso vai trazer retorno para os cofres públicos e naturalmente para a sociedade. Então é a verdadeira parceria, onde todo mundo sai ganhando. O empresário Eduardo Umbelino é dono de lan house e acredita que o trabalho em associação oferece os melhores meios para o crescimento do seu negócio. Trabalhar em associação é interessante para todo mundo, porque a gente tem como trocar ideias, trocar informações, dividir experiência principalmente. As instituições que trabalham em parceria com a gente são importantíssimas porque, primeiro, dão credibilidade, sem contar que eles também nos orientam para como a gente deve proceder, dão treinamentos e nos dão toda essa dimensão de como trabalhar de uma forma mais ordenada. Hoje a lan house está se modificando, ela vai se tornar um meio para a comunidade se integrar. Quem não tem computador em casa ou quem precisa fazer algum tipo de serviço que não sabe como fazer em casa, vai ter na lan house um ponto onde ela vai encontrar orientação, serviços que ela está precisando, que não tem como ter acesso, de uma forma mais viável, mas chega mais perto das comunidades, principalmente das comunidades que têm poucos recursos. A unidade de negócios Sebrae Sertão do Araripe promove, de 15 a 18 deste mês, o curso Bovinocultura do Leite. A capacitação, que é direcionada aos criadores de bovinos para a produção de leite da região do Araripe, acontece na sala de treinamento do Sebrae, no município, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Mais informações sobre esta e outras capacitações da unidade no Sertão do Araripe podem ser obtidas pelo telefone 87-3873-1708. O programa Encontro Sebrae deixa agora a frase do empresário Antônio de Queiroz Galvão, citada no livro Sucesso que eles pensam. O sucesso é a plena felicidade, pois em última análise nos sentimos bem-sucedidos quando atingimos nossos objetivos de vida. O Encontro Sebrae termina agora. Eu espero você no próximo sábado, às 9h30 da manhã, aqui na TV Tribuna. Para falar com a gente, envie seu e-mail para encontrosabrai.pe.sebrae.com.br Para você, um bom final de semana e obrigada pela sua companhia.